Observam mais o coração que sem Começo pode ser final, final pode ser começo A escolha de um sonho, claro que vai ter um preço Hoje é rolê de ar, o vídeo de GTA V Não, não é GTA V Galera, eu tô aqui no BNG Drive com o mapa do GTA V Primeiramente eu quero avisar pra vocês que o mapa tá sendo construído Então nós temos só essa parte aqui ainda E tá muito pesado, velho O negócio pesado, vocês não tem noção, velho Eu olho pra cá, ó, peraí, eu travei o FPS no 60 Mas ele tá 48, pra vocês terem ideia aqui E eu olho pra cá e cai, cai pra, 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 não sei, mano Agora tá subindo, não sei Velho, tá muito largado isso aqui, vocês não tem noção Tá muito ruim, sério, eu rodo o BNG Drive a 200 FPS E o bagulho tá 40 aqui, pra vocês terem noção O bagulho tá muito pesado Tô aqui com esse Audi aqui, galera Audi A6, cabuloso, tá ligado? Muito show esse Audi aqui E, velho, olha isso, mano Olha esse mapa, olha que coisa linda Nem parece que eu tô no BNG Drive Realmente parece que eu tô no GTA V Porque tá muito show Às vezes até tá melhor o carro, assim O detalhe do brilho da água ali Do reflexo de tudo Tá melhor que o do próprio GTA V E, mano, os caras tão de parabéns, velho Esse daqui é o mapa do GTA V no BNG Drive Tá sendo construído ainda O objetivo é trazer metade do mapa O cara disse lá Trazer uma boa parte do mapa Só que ele só tá conseguindo, por enquanto, isso E tá muito pesado Tá com problema muito grande de renderização Não sei se vocês viram, as texturas são as mesmas, tá? Então tem os grafites Tem aquilo lá escrito Ghost Lá também gigante Tem os grafites aqui Então a textura é a mesma do GTA Por isso que tá um peso infernal, tá ligado? Tá muito pesado mesmo Vamos parar aqui pra tirar um print screen, velho O bagulho... Olha isso, mano Olha essa visão aqui que o jogo mesmo fez Olha isso, velho Olha que show, galera Que show mesmo Tá muito da hora isso Tá muito show Tá insano, velho Tá insano Já mete o dedão no like lá Mano, compartilha esse vídeo Que o bagulho é cabuloso Aqui é outro nível, velho Aqui não é... Mano, aqui nós busca atrás Nós corre atrás Nós conseguimos... Vai, velho Tá muito show, mano Eu tô pirando Não tô conseguindo nem falar, velho Tô parecendo mistura de funkeiro Com o Nerd, mano O bagulho tá muito louco Velho, olha que show Que tá esse mapa, cara Esse mapa tá muito show Pode ser só isso daqui, o esgotão? Pode ser, mano Mas é GTA, cara Mas é GTA, irmão É GTA E o barulho do carro Aliás, eu tô com um mod Que adiciona pisca, ó Pra barulhinho, ó Tem os barulhos do jogo, ó Quando eu mudo pra areia Pro negócio muda também A textura do chão Muda o som Olha que show Vou sair no sol Olha que da hora, olha que da hora Olha que da hora Olha que da hora Tá tudo escuro, né? Olha só O solzinho entrando no carro Que show, né, galera? Terceira pessoa aqui Pra vocês verem um pouquinho do mapa Moto cinematográfico O carro é rápido, galera O carro é rápido Eu vou acabar batendo ele aqui Eu vou fazer o seguinte Eu vou tirar uma foto Eu vou tirar uma foto, mano Eu quero tirar uma foto Pro vídeo, tá ligado? Só que eu quero dar um rolê Com vocês também Eu quero ver essa Ó Turma Que da hora, hein? Vamos ver esses buracos aqui, galera Como é que é Tá curiosão pra ver Olha que da hora, mano As pichação Pá Que show Tá muito realista, galera Não é eu que tô falando, tá ligado? É que o bagulho tá mesmo, mano Eu nunca vi um bagulho tão realista assim Eu sei que a grama não tá tão realista Porque é do BNG Drive, essa grama Mas, velho Tá muito show Pode ver aí que tá bugado Tá em construção ainda Mas tá muito show, velho Tá muito show Tá lindo isso daqui É vocês que vão dizer aí, mano O que vocês acharam no comentário Eu achei que esse bagulho tá lindo Olha isso, mano Galera, tira um print screen da tela aí Que você tá vendo o vídeo aí, ó É bom que não sai nem minha voz, né? E bota de papel de parede Eu vou deixar pra vocês uns prints Que eu vou tirar Prontinho aí pra você poder tá baixando E colocar de papel de parede Se você quiser Porque tá muito lindo, cara Muito lindo mesmo E eu vou fazer umas batidas aqui também Eu sei que tá muito lagado Mas eu vou tentar, né, velho Vou fazer umas batidas Pra criar uns prints screens loucos, mano Loucão mesmo